A Bruna Gonçalves estava de licença maternidade. Quando decidiu voltar ao mercado de trabalho, foi até uma ação da agência do trabalhador. E foi ali que ela conseguiu o seu retorno. Consegui a oportunidade pelo ônibus e estou aí. O serviço é muito bom, as oportunidades de crescimento dentro da empresa são maravilhosas também. Aqui sim, realmente o povo sabe dar valor ao funcionário. Toma aí, vamos ver. No decorrer do tempo. A Bruna saiu de casa com o propósito de fazer parte da equipe de funcionários desta indústria de eletrodomésticos. Receber a ligação informando que a vaga de auxiliar de produção era dela foi uma realização. Eu já tinha experiência em auxiliar de produção, então não foi tão difícil assim. Mas estou aprendendo cada pouquinho em um lugar, mas está bem tranquilo, não é nada pesado. Sempre tem alguém te orientando, sempre alguém junto. Eu queria trabalhar aqui, eu estava esperando mesmo a oportunidade e eu consegui. O Matheus trabalha como atendente neste restaurante no shopping. Não estava fora do mercado de trabalho, mas buscava uma outra oportunidade. Primeiramente eu mandei o currículo para eles. Eu estava trabalhando no pet shop. E daí quando eu vi que a Guilherme estava contratando aqui no shopping, na época o shopping não tinha nem estreia ainda para abrir o shopping. Aí eu falei com a Fernanda, ela me passou tudo, como é que ia funcionar. E daí eu aguardei até um bom período, até começar, né? Mas deu tudo certo sim. Hoje estamos aí. Fiz o treinamento certinho e feliz pela escolha? Sim, muito feliz pela escolha, está dando resultado. As duas empresas contrataram e contratam funcionários através da agência. Sempre que a gente abre uma vaga, nós recorremos à agência. Então todo mundo que vem trabalhar conosco é através da agência. Quantos funcionários vocês têm aqui hoje? Hoje nós temos 979 só em áreas produtivas, mais as áreas administrativas que no total dá uns 1.600 funcionários. Bruna e Fernanda explicam, o caminho se torna mais fácil. Sempre que a gente está recolocando as pessoas ou promovendo, a gente vai sempre buscar na agência, que também é um caminho onde as pessoas vão buscar. Então lá eles estão à procura de uma oportunidade, e nós estamos levando a oportunidade. A agência foi fundamental para que a gente pudesse formar a nossa equipe. Como todo o segmento está sofrendo com a falta de mão de obra, a agência do trabalhador tem nos auxiliado muito. Tanto que todos nós aqui, toda a equipe que está aqui, a maioria, a grande maioria, passou pela agência do trabalhador para estar aqui hoje conosco. A Atlas realiza na empresa os treinamentos dos contratados, conforme a necessidade de cada setor. A Grileto diversas vezes precisou das dependências da agência. Cederam a sala em final de semana. A gente ainda sempre conta com eles, né? É uma bela de uma parceria. Que ótimo, assim, seria bem mais difícil. Com certeza. Sozinhos a gente teria maior dificuldade de conseguir fazer esse link entre a pessoa que está procurando emprego e a gente que está com a vaga, né? De acordo com o diretor da agência do trabalhador, Fabrício Prez de Melo, o mês de maio deve fechar com 400 empregos. Informou ainda que é o melhor saldo de empregos da agência, já registrado em um só mês. A gente acaba criando vários mecanismos, né? Tanto para auxiliar o trabalhador quanto a empresa. Isso nos deixa felizes e cada vez mais motivados a continuar com novos projetos, novas ações que têm um resultado positivo, né? A empregabilidade, a gente vê as pessoas trabalhando feliz.